O menino tá em casa ouvindo música, já tá começando a puxar o pai, como é que tá sendo o professor lá? Porque de pai pra filho com o professor é melhor ainda? É, tá... Obediente como aluno? Obediente como aluno, gosta de música porque nunca forcei a tocar, é por ele. Gosta de fazer, então vou ensinando o pouco que eu sei e vou passando pra ele. Ele tá com uma frauta aqui, qual é a novidade que ele vai apresentar? É a primeira vez que ele vai se apresentar assim? É, né? É? É, na televisão é. É, eu fiz um samba com um cara lá do Rio de Janeiro chamado Beto Madureira, que é um grande compositor. Na verdade não chega a ser um samba, é um afoxé. Ah, sim. Entendeu? E só que a gente tinha que gravar pra mandar pra um grupo aí chamado Arruda, um grupo lá do Rio de Janeiro, que a gente tá mandando esse samba pra ver se entra no repertório deles. e a gente possa ter um samba gravado por um artista reconhecido, né? Só que como você fala aí que eu sou cantor, não sou cantor não, sou compositor. E o o-o-o que eu tinha feito ali ficou muito baixo pra eu cantar, né? Aí eu falei pra ele, ô Lucas, eu vou escrever pra você as notas aqui, você toca isso aqui pra gente gravar pra mandar? Ele falou, toca, pai. Eu falei, então vamos fazer. Aí eu falei, vamos fazer agora lá no programa. Que maravilha! Tudo bem com você? Tenho, opa. E o papai é um bom professor? Hã? O papai é bom professor? Ensina legal? Mais do que nunca. Ah, bom. E você sempre acompanhou, né? A gente ia pras quadras aí. A gente via muito o Lucas nas quadras, escola de samba. Né? Você gosta de carnaval pelo jeito, né, Lucas? Hã? Você gosta de carnaval? Sim. Sim. Então vamos tocar flauta? Vamos lá então, o papai vai acompanhar. Você vai ajudar aqui. Qual a música agora, ô meu? Tuta? A música é intitulada Ossum. Que vem de Oxum, né? Participação aqui do Lucas Monteiro, filho do Tuta do Cavaco. A música é intitulada Ossum. É, não, 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 não. Na água doce eu vi que ouro brilhou E morreu, e morreu Na água doce eu vi que ouro brilhou Emoriô, emoriô Serena pela deusa de Jeixá Resplandece o brilho de hoje o Obá Que me ilumina, rege minha vida, ora eu Um álabe tocou, um canto forte ecoou Espalhando a ruda por toda a terra Faça a paz e não faça a guerra Gandalunda é amor, sou África O seu revento tem valor Na água doce eu vi que ouro brilhou Emoriô, emoriô Na água doce eu vi que ouro brilhou Emoriô, emoriô Serena plena deusa de Jeixá Resplandece o brilho de hoje o Obá Que me ilumina, rege minha vida, ora eu Um álabe tocou, um canto forte ecoou Espalhando a ruda por toda a terra Faça a paz e não faça a guerra Gandalunda é amor, sou África O seu revento tem valor Maravilha Maravilha Lucas Monteiro Ao lado do Tuta Tuta já apresentou alguma vez